Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, seguinte galera, estamos de volta aqui no Gran Turismo 4 do Tipo S2, vamos mandar uma oportunidade a nossa série aí mano, hoje vamos aí fazer a beginner event né, mas antes de começar, vamos mandar um salve aqui pro Valdemir BR, José Lucas Teixeira, Claudio Barbosa, Matheus Góes e Bruno Ailton, beleza? Se você quiser salve deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo, vamos lá então ver qual competição que a gente vai fazer aqui, eu tenho vários carros na garagem mano, pra tá fazendo esse tipo de corrida aqui, vamos ver se 4WD aqui, não posso tá entrando com esse carro que eu tô né, tô com aquele vídeo anterior do Nissan Concept, e eu vou ver aqui na minha garagem pra ver se eu tenho um carro que é 4WD, não sei se é 4x4 que se fala né, mas é um 4WD insano hein, e vamos ver qual deles são mano, vamos ver se é cinismo aqui, 270R é, não, ele é FR né, ok, bom tem esse aqui né, que eu tava jogando com ele no primeiro episódio, vocês lembram dele? HsR 2, acho que eu vou jogar com ele mesmo, é um pouquinho rápido né, mas, o pneu vai ficar trocado aí pra gente correr, é, não sei se a gente vai ganhar tanta vantagem assim, naquela corrida, já que é beginner event né, no caso é uma corrida iniciante, opa, batei errado, mas vamos ver aí que vai dar, 4WD ok, sem nenhuma restrição agora, vocês veem que é tão fácil a corrida que a gente ganha 1500 né, só, se a gente ganhar, aqui são 5 corridas, uma na grande valley, é, em outras pistas aí, 2 voltas mano, então vai ser coisa tranquila né, bom, espero que dê pra fazer 5 hoje, porque é pouquinha coisa, então vai ser de boa né, carro vai ser rápido, fazer a volta rápida, ou não, pode ser que não né, Não existe os carros também, ó, Dodge Ram, tem New Beetle, Audi, não conheço não, ó, até Land Rover tem mano, Ford 2000, G34, IS2000, ah mano, são carro fraquinhos, é carro de passeio né, vamos dar um show aqui mano, Olha só, só na arrancada já levei já, a corrida de boa mano, opa, fecha aqui não mano, vou jogar em terceira pessoa que é melhor, e bora lá mano, o Gran Turismo de volta aqui no canal hein, Ah, tô viajando mano, tem que lembrar que tô jogando com pneu de corrida agora né mano, opa, pneu de corrida não, pneu leve né, e com outro carro ainda, vamos lá, Boa, agora fiz a curvinha boa, pistazinha da hora, faz um tempinho que eu jogo né, aquele vídeo anterior ali, que eu postei pra vocês, já tem um mês que eu gravei ele, né, tinha um mês editado também, tava perdido no outro notebook lá, Acabei esquecendo de postar pra vocês né, bora lá mano, tá saudade aqui, boa, correr sozinho é outra coisa né mano, ninguém te atrapalhando aí, vai dar pra fazer uma corridinha de boa, Dá mais uma pista boa como essa, a gente vai zerar rapidinho essa corrida aqui mano, já vai ser duas voltas já, Caraca, freio um desde lá de trás, mesmo assim não conseguir, cês viram mano, realmente tem que parar com o sinal ali, informar, pra não perder viagem, Boa, é mais naquela reta lá que eu vi embrasadão né, eu realmente tem que virar muito, mas muito antes mesmo, com o sinal informar, a gente já fecha, Boa, esse carro é bom porque ele tem um delayzinho pra virar né, acaba sendo muito leve, uma pista larga como essa, é boa pra botar aí, Boa, vai encerrar a corrida já, primeira corrida do vídeo, boa, vamos lá, com muita vantagem, Vamos subir até uns 20 segundos aí, depois dessa reta aqui, vamos finalizar a corrida, foi rápido mesmo hein, 2 minutinhos e um pouquinho, 2 minutos e 36, vamos encerrar a primeira parte, beleza, agora vamos jogar nessa mini aí, Acho que aquela curva que só, aquela curva, aquela pista que só tem curva né, quadrada mano, cês vão ouvir o que tu fala, essa aí mesmo, a famosa pista freia e vira, olha só a pista maquia, no mapa, mapinha ali ó, Zica demais mano, haha, vamos lá então mano, partiu, 4 voltas nessa pista insana, pistazinha boa né, nostálgica, e vamos lá mano, Tá pegando quase o quinto lugar aqui, só na arrancada do começo, boa, o cara me ajudou ali até, fazer a curvinha, olha só mano, tirando farraíscos, caramba 4, boa, vamos lá, terceirinho já, Fiquei muito tarde, acabei freando até na zebra, boa, passada aqui limpa, já estamos em primeirão já, essa curva aqui que é a mais chata, está aí, primeira volta já feita, segunda volta, vamos lá, agora vai fazer mais tranquilo, Caraca, para mano, tô louco, carro fazendo um drift ali já, essa pista aqui é meio difícil de conseguir uma vantagem né, é meio difícil de conseguir uma vantagem nessa pista aqui, tipo muita vantagem, tá ligado, igual na pista anterior comparado, É meio difícil de conseguir uma vantagem, é meio difícil de pegar muita vantagem, 4 segundos, vamos lá, terceira volta mano, rapidinho, até mais rápido do que eu esperava, Boa, essas duas curvas, últimas duas curvas eu nem acelerei, só fui, Carro aceleradão, acelerar para quê, boa mano, bela curva agora hein, essa curva aqui que eu não consegui desenvolver direito cara, já peguei a areia ainda, Vamos lá, última volta, pode matar logo essa corrida aqui, Boa, que isso hein, mano vem demais agora, Perfeito mano, Ah, essa curva mano, sempre tem uma curva inimiga né cara, aí 11 segundos, beleza, beleza cruza, 3 minutos e 2, essa pista é mais chatinha mesmo, realmente, Bom, vamos lá agora, vamos lá agora, Suzuka circuit, bela pista hein, como já disse cara, uma vez aqui, eu amo a original circuit, né, que são essas aí, pistas de corrida mesmo, do que aquelas city, city course, original course é bem melhor mano, ó, eu tenho esse carro aqui mano, não sabia que dá pra jogar com ele não, Na verdade não tem não, tô confundindo com o Mazda, aquele nome de Subiche, Lancer Evolution ou número eu não sei né, mas é um Lancer Evolution aquele ali, depois eu vou até dar uma olhada, boa, essa pista vocês estão cansados de ver aqui no canal né mano, praticamente toda a playlist, todo o Grand Prix que eu passo aqui, tem essa pista, Boa, vamos lá, teve na primeira volta, essa aqui é mais curtinha né, a versão dela é mais curta, gostei, vamos lá com o tempo de, nossa, um minuto certinho, vamos ver com o tempo que eu vou tirar aí, Nem vi, nem vi, vocês viram agora né, passando na tela, acabei não pegando, Na hora que eu odeio já apagado já, Ah velho, Deve fazer essa pista perfeita pelo menos, Quase nunca faço uma pista perfeita, Uma corrida né, Boa, Vamos lá, Isso garoto, Vamos lá, Última volta mano, A gente terminar de boa agora, Agora eu vou ver, Ó, 58 segundos, vai até melhor, Agora vamos ver né, Com o tempo que o cara vai tirar aí de diferença da gente, Boa, agora eu freiei tudo e foi mano, Não batem aí de atrasado, 17 segundos, Eu louco hein, Experiência boa, Só na zebrinha mano, Muito bom fazer essas curvinhas aqui cara, Boa, Volta perfeita mano, Corrida perfeita, Corrida perfeita, Perfeita hein, Tô nem acreditando cara, Falhei uma vez ali com um pneuzinho né, Pra fora da pista, Mas, Não saí da pista cara, Uma volta melhor que a outra mano, 57 segundos agora, Muito bom, 2 minutos e 56 segundos, E eu me subi da Volusia 4 cara, Eu tinha esse carro aí, Uma das primeiras vezes que eu vou, Joguei aqui no Turismo né, Beleza galera, É o capitão agora, Penúltima corrida desse, 4WD, Event, Da beginner né, Vamos lá mano, Pista, Pistazinha boa também, Gosto muito dessa pista, E vamos pegar o primeirão aqui mano, Quanto mais a corrida já começar na reta, Melhor pra mim, Já pego o primeirão logo, Faço uma corrida bem de boa, Essa aqui é invertida cara, Eu não to acostumado a jogar nela invertida, Então vamos ver que miséria que a gente pode fazer aí, Peguei um pouquinho de gramado aqui, Mas não importa, Outra roda tava na zebra, Boa, Acho que eu não precisava pirar tanto aqui não, Vou precisar, Aqui certamente sim, Boa, Vou vir pra direita agora, Não to acostumado não mano, Pra jogar nessa pista invertida não, Boa, Isso garoto, Perfeito mano, Perfeito mano, Vamos lá, Duas voltas só nessa pista aqui, Tá meio grandinha né, Comparado aos outros, Uma rampinha aqui ó, Eita piga mano, Super rampa mano, Isso é louco, Muito bom mano, Dirigir esse carrinho levinho, Na corrida dessa, Na beginner event, Pode ficar correndo aí, Tranquilão mano, Tranquilation, Ninguém vai te pegar, Ninguém vai te pegar, Ó, Só na zebrinha mano, Boa, Vamos pegar retinha aqui agora, Pra gente finalizar a primeira volta, Boa, Vamos lá mano, Vamos lá mano, Só na retinha agora, 2 minutos e 12, Primeira volta, Essa que já é mais longa né, Porque praticamente com 2 minutos, A gente já tá terminando a corrida, As outras né, Boa, O carro faz drift né cara, Isso é bom, Ele faz drift para certo na pista, Boa, Boa garoto, Boa garoto, Vamos lá, Boa, Quase fui pra fora, O driftzinho salvou de novo hein, Boa, Segundo diferença, Diferença muito boa hein, Cada pista que a gente vai pegando, Mais diferença a gente pega, A hora da rampinha de novo, Nem vou acelerar agora, Boa garoto, Não bati não hein, Que isso, Não bati velho, Fiquei de frente pro, Meio fio ali, E não bati, Caraca, Caraca, Essa foi insana agora hein, Tá até bom de eu assistindo, Jogando aqui mano, Espero que esteja bom pra vocês também, Muito fluido esse carro cara, Muito bom, Leve vim, Nessa pista aqui que parece uma montanha né, Que ele fica subindo e descendo, Dá um conforto muito bom né, Uma sensação muito boa, Quase que eu bati ali, Vamo lá, Terminar a corrida agora, 2 minutos e 5, Melhor que a outra volta lá, Que foi 2 minutos e 12, Isso ai, Beleza cara, Última partida, A partida não, Última corrida, E o Subaru empresa chegou hein cara, Esse carro é, É meio rápido né, Pra tá nessa corrida ai, Mas vamo ver, Eu acho, Eu acho que é esse que eu to pensando, Vamo ver se é esse mesmo, É ele mesmo, Subaru empresa, Tá em primeiro lugar ali ó, É um carro meio rápido hein, Vamo ver se agora fica mais escutado, Olha só, Vamo ver né, Por enquanto nada, Opa, Que isso hein, Fui de trouxa agora, Ainda nada não, Vamo lá, Olha só, É um pouquinho mais rápido hein cara, Comparado aos outros, Você pode até ver que tá, Um pouquinho, Mais isolado dos outros no mapa né, Ah véi, Um segundo só a diferença, Ele vai me passar, E a pressão que ele me colocou véi, Tá louco, Então vamo lá, Olha só, Ele tá chegando perto, Pra colocar emoção no final do vídeo né, Como sempre, Sempre tem algum carro pra colocar emoção no final do vídeo né, Vai ser bem disputado agora, Dois segundos, Ah, Se bem que a aceleração final, Eu também pego uma distância incrível né cara, Boa, Boa, Boa nada né, Vamo lá, Quanto tempo agora, Vamo pegar, Meia, 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 Sai fora mano, Que isso, 5 segundos, Aumentou ainda o tempo, Achei que seria mais disputado, Mas não né, Mas foi bom conhecer ele mano, Vamo lá, Primeira volta terminada, Partiu segunda volta, Vamo lá, Freia, Fuuu, Aaaaaaah, Era pra ter freado, Quando o sinal pediu né, Dei mole, 9 segundos né, Cês viram ali, Caraca, Agora eu tô, Muito ferrado aqui, Nessas pistas, Vendo bem não, Boa, Comi zebra ali, Boa, Ovo bastante aberto aqui, Caraca, Como é que eu pude fazer, Atrasada essa turba ainda cara, Ah, Me ferrei demais, Caraca, Fui mal hein, Fui mal, Mas vencendo tá bom, E aí mano, Finalizado, A 4WD event, Vamos ver qual carro a gente vai ganhar aí mano, Espero que seja um carro bom né, Provavelmente não, vindo da, Da, Da beginner event, Provavelmente não vai ser um carro bom, Mas, Vamos ver aí, A gente podia abrir um carro tipo, Pra próxima corrida já de uma vez né, Eu não lembro de nenhum carro que a gente ganha, Nessa corrida, Vamos ver qual carro, Qual carro que é, Toyota Motor, Ah, Esse aí mano, Carrinho do futuro, Aquele que mostra no inicio do, Do trailer né, Bem legal, Pô, Aí ele não sai pra nada né, Igual aquele carro, Do Nike 2022, Esses carros não tem como correr com eles, Bom, Próximo vídeo então, Vou tentar fazer esse MR Challenge né, Não, É, Precisa de, Carros MR, Tipo MR, Vou dar uma olhada na minha garagem lá, Pra ver se tem, Tem várias outras corridas, Tem Lightweight aqui, Isso aqui é fácil né já, De achar carro, A Spider Holster, Que é qual, Tá, Carros conversíveis, E tem esse daqui, Sport Truth Racer, Que só pode ser com esses 5 carros só mano, Dodge Ram, É fácil de comprar, Tem esse Chevrolet SSR também, Que é muito fácil de achar, Também quando é carro que tu só ganha mano, Aí é difícil de pegar né, Um carro desse, Mas então é isso, Muito obrigado quem assistiu até agora, Fiquem com Deus, E até amanhã com mais vídeos no canal.